Eu sei que você adoraria ter mais seguidores, crescer o seu perfil no Instagram, bombar de vender mais que o seu concorrente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olá, eu sou a Caroline Caracas, eu sou especialista em branding pessoal. E nesse canal eu ajudo pessoas que querem aprender a se vender, construindo uma marca pessoal forte no mercado. E sobre o tema do vídeo de hoje, antes de eu entrar nas estratégias propriamente ditas, vamos abrir a sua mente um pouquinho. Primeiro de tudo, não tenha vergonha de ter essas aspirações, esses desejos de ser popular, de bombar mais que o seu concorrente. Tudo isso aí que eu sei que você sente. E sabe por quê? Porque reconhecimento é uma das maiores necessidades humanas. É só você ir lá estudar os maiores psicanalistas da escola que você vai encontrar esses registros sobre o nosso desejo, que é humano, de ser grande e importante. E vamos combinar, né? É maravilhoso quando a gente sente que o nosso trabalho está ajudando as pessoas e sendo reconhecido. Mas, para que o nosso trabalho chegue nas pessoas, a gente precisa aprender a se vender no mercado. Agora vamos colocar prioridade em todas essas coisas aí que você adoraria ter no Instagram. Se eu te perguntasse o que você prefere, primeiro, você quer focar em seguidor e não necessariamente vendas? Ou primeiro, você quer garantir que você vai conseguir fazer vendas com o seu Instagram? Sim, baby, porque volume de seguidor e curtida não paga a conta, né? Ah, Carol, como se consegue isso nos dias de hoje? Que o alcance do Instagram caiu demais? Não adianta mais só postar arte, foto, até aqueles carrosséis que eram bons. Então, assim, mais ou menos. E o Instagram está praticamente obrigando a gente a fazer Reels, dancinha, dublagem. E o que mais o povo inventar e virar tendência, a gente tem que fazer. Bom, gente, eu não vou mentir que tudo isso é verdade. Está mais difícil mesmo ter alcance e crescer a conta de uma forma orgânica. Quanto mais nesses formatos aí mais tradicionais, sem ter que recorrer a esses Reels. Mas, contudo, porém, todavia, você não caiu nesse vídeo à toa. Porque hoje eu quero falar que você realmente não precisa desses milhares de seguidores que você pensa que precisa para vender. E se você começar a vender desde o início, quando ainda tem pouca audiência, você também vai conseguir o segundo objetivo, que é crescer. O dinheiro que essas vendas vão te trazer é o que vai te ajudar a financiar esse crescimento do perfil de uma forma mais rápida. Ou você achou que o Instagram ia dar essa molezinha o resto da vida sem investir nenhum din-din. Negativo, o Instagram é um modelo de negócio para os seus donos, assim como o seu negócio ou o emprego que te remunera. E todo modelo de negócio, ele tem que faturar para pagar todas as contas e ainda remunerar os seus acionistas. É aquela história, né? There is no free lunch. Já ouviu esse ditado? Não existe almoço grátis. Portanto, hoje, quem tem alguma verba para investir, cresce muito mais rápido. Agora, como você vai levantar essa verba? Com a tal habilidade que eu falei no título desse vídeo, que é comunicação. Quem se comunica tem mais chance de vender e se vender no Instagram desde o princípio, mesmo quando você tem pouquinhos seguidores. E se comunicar não quer dizer delegar o seu Instagram para um frila, para um menino da arte, para uma agência cara, seja lá quem for. O Instagram é uma rede social que precisa da sua energia pessoal. Eu costumo dizer que o Instagram é uma indústria de marcas pessoais e é isso que funciona lá. Pessoas se interessam por pessoas e fazem negócios com pessoas que elas gostam e não com os CNPJs dessas pessoas. Você quer ver uma prova disso? Olha essa minha cliente, que é uma dentista no Rio de Janeiro e olha o que aconteceu com ela tendo somente 520 seguidores no dia de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. A Erika começou a investir na marca pessoal dela e a se expor muito mais no Instagram dentro dos recursos que ela tinha. Sem agência, sem social media, fazendo ela mesma, com espontaneidade, seguindo técnicas, é claro, de marca pessoal. Conteúdo, imagem pessoal, networking, lifestyle, que são os pilares essenciais do branding pessoal que eu sempre ensino aqui nesse canal. E olha o que ela me disse que aconteceu. Carol, depois do seu curso não tive mais tempo para nada, agenda lotada, estou tendo que recusar pacientes, jogando lá para frente e eu queria muito gravar um testemunho para você. Obrigada por tudo. Depois que você ouve isso e vê a quantidade de seguidores que a Erika tem, eu acredito que você também ia querer isso para você, porque garantir o dinheiro no bolso primeiro é o que vai ajudar muito a financiar esse crescimento da sua visibilidade e autoridade nas redes sociais e ter o reconhecimento do seu trabalho como uma referência na sua área. Mas para isso, criatura, você precisa desenvolver essa habilidade-chave que é ser uma boa comunicadora. E é muito mais importante isso do que qualquer hack besta para viralizar no Instagram que você vive procurando ou qualquer outra coisa desse tipo, essa coisa milagrosa que as pessoas vivem correndo atrás sem se dar conta de que isso não vira o seu jogo. O que vira o seu jogo é aprender a se comunicar. Ah, Carol, mas o que significa ser um bom comunicador? É fazer curso de oratória? É aprender a palestrar? Falar em público, etc? Não, gente, não é necessariamente isso. Seria legal, é claro, quem não gosta de falar em público, de ser boa comunicadora na oratória, etc. Mas você pode conseguir isso aos poucos. Eu estou falando de uma coisa muito mais simples que isso. Eu estou falando de se comunicar nas redes sociais de uma maneira muito espontânea, autêntica, destravada, deixando essa timidez de lado pelo seu negócio, pelas suas vendas. entendendo que isso é necessário e que você precisa começar. Eu podia até chamar isso de ir em busca do seu borogodó perdido, né? Do seu magnetismo pessoal, já que esse canal se chama Marketing Digital com Borogodó. Porque, gente, esse borogodó, ele já está aí, Deus te deu, o seu kit de talentos e competências. E o seu borogodó é único, ele é incopiável e todo mundo tem o seu. E é claro que se essa comunicação for por vídeo, tanto melhor. Porque a conexão com a audiência e a credibilidade que se consegue em vídeo é muito superior do que se você fosse esconder atrás de um perfil cheio de arte feita, parecendo aquele panfletão digital. Mesmo que seja vídeo bem simples para começar, para treinar, seja pelos stories, pelos reels. E você pode começar a treinar respondendo a sua caixinha de pergunta em vídeo para desenvolver esse poder de síntese e para desenvolver também o seu carisma no audiovisual. E depois você pode até baixar esses stories e colocar nos reels. Então eu vou fazer um ensaio aqui bem rápido e prático para você ver como funciona, ok? Mas antes eu vou explicar o que eu vou fazer. Você vai fazer três stories em vídeo, olhando assim bem na bolinha da câmera, como se você estivesse tendo um papo cabeça com o seu seguidor e vai oferecer um conteúdo de valor para gerar um contexto primeiro, tocando em alguma dor que gere identificação. Essa identificação com a realidade do seu seguidor é indispensável para você conseguir interação. E aí no quarto story, aí sim você abre uma caixinha de perguntas se oferecendo para ajudar. Mas primeiro vem o contexto e a identificação. Então vamos lá, eu vou abrir aqui os meus stories, vou começar falando de um assunto que é uma dor para a minha audiência, eu vou conectar primeiro e depois eu vou abrir a pergunta. Bom dia, arrasadora! Deixa eu adivinhar aí como é que está a sua vibe da semana. Você está um pouquinho desanimada? Porque continua falando aqui no Instagram e parece que ninguém te ouve, ninguém interage, todo mundo manda você fazer as tais caixinhas de perguntas e ninguém fala com você. Então eu estou aqui hoje porque eu quero te dar um presente para a gente resolver esse problema, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, se você está com esse pensamento recorrente, ah, vou desistir, meu concorrente bomba mais, esse negócio não é para mim, não sei me vender, etc, etc. Então me fala aqui, especificamente, qual é a sua dificuldade com vendas que eu quero te dar uma consultoria, eu vou mandar um áudio para você no meu direct, esclarecendo exatamente a sua dúvida e te dando alguma estratégia. Então coloca aqui na caixinha de perguntas porque olha, o seu concorrente pode estar vendo esses stories e aí a consultoria vai ser para ele, hein? Então não deixa de colocar. Estou te esperando, a gente se vê já já, em breve. Viram como é simples e como funciona? Tomou um minutinho da minha vida. Gente, então dá para fazer. É claro que vocês vão dizer aí, ah, ela tem prática. Ok, mas você nunca vai ter prática se você não começar. Se você tem poucos seguidores, eu faria exatamente assim e responderia a todo mundo, já que não vão ser muitas pessoas, você vai dar conta. Até porque isso vai ativar o seu algoritmo pela movimentação da caixinha e do direct ao mesmo tempo. E se você tem muito seguidor, aí é só você adaptar um pouco esse texto dizendo que você vai escolher as dúvidas mais comuns e vai responder isso publicamente pelos seus stories para todo mundo aprender, por exemplo. O que eu quero dizer é você precisa se expor, se comunicar. Você precisa também mostrar o seu conhecimento para construir essa autoridade, para mostrar que você tem domínio sobre aquilo que você vende. E acima de tudo, você precisa servir as pessoas entregando esse tipo de valor. Fazendo essas coisas diariamente com consistência e repetição, isso vai ser o treino ideal para você destravar a sua comunicação e construir uma marca pessoal forte e com carisma no seu meio. Mesmo que no início você tenha uma audiência muito pequena, isso não importa. Eu já te provei isso aqui hoje com o testemunho da doutora Érica. Portanto, agora é só você confiar e fazer. E aí, você está disposta e se compromete comigo a fazer essa sequência que eu falei aqui pelo menos por uns 30 dias? Mesmo que no início você tenha pouca interação, por favor, promete para mim que você vai insistir e que vai treinar a sua comunicação, vai aprender a se vender com elegância, naturalmente, cada vez mais e melhor. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar aquele incentivo para mim, curtindo e comentando aqui embaixo para eu saber se você está mesmo gostando desses conteúdos. Bora lá, bora aumentar essas vendas e a sua audiência construindo a sua marca pessoal e a sua autoridade no seu nicho. Porque, de novo, você é muito boa, só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL